Pessoal, questão agora número 8 da prova da ESA de 82, pra gente praticar matemática básica, fica aí. Vamos lá, pessoal. Revelando aqui a questão pra vocês, ela diz o seguinte, ó. A gente tem aí num losango, ó, deixa eu mostrar aqui, num losango em que um lado mede 10 cm e uma das diagonais 16 cm. Então, a medida da outra diagonal é, então, pra isso, né, muito importante a gente colocar aqui o nosso querido losango. Pessoal, losango, bonitão aí pra gente trabalhar o seguinte, ó. Aqui estariam os lados do losango, né? Losango é um quadrado meio inclinado aí, pessoal. Então, todos os lados dele são iguais, né? Então, a gente tem aqui, ó, 10 cm, não é isso? Ele tá falando que os lados são iguais a 10, né? Ou é igual a 10. E esse lado, na realidade, uma das diagonais mede 16. Vamos imaginar que seja essa aqui, pessoal. Tanto faz, tá? Não tem problema algum. Essa diagonal aqui, vamos imaginar que a medida dela é igual a 16. Ele pede, então, a medida da outra diagonal, ou seja, essa parte aqui, ó, pontilhada, que eu tô pontilhando aqui pra gente entender o que que ele tá pedindo. Ele tá pedindo essa outra diagonal aqui, tá? Ou seja, a gente vai precisar aí trabalhar com o quê? O que que a gente tem como ferramenta? A gente sabe que todo esse lado aqui mede 16. No losango, as diagonais, elas cortam bem na metade do caminho aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui 8, não é isso? 8 aqui e 8 aqui, já que no total a gente tem 16. Pessoal, olha só. As diagonais também, elas cortam aqui, ó, em um ângulo reto. Formam um ângulo reto onde elas cortam. Ou seja, vamos trabalhar com o tio Pitágoras de novo. Porque ele pede aí essa diagonal. Encontrando essa partezinha aqui, a gente multiplica por 2 e encontra a bendita diagonal. Ou seja, a gente tem aqui, ó, oposto a um ângulo reto, temos a hipotenusa. Então, eu tenho que a hipotenusa, que é 10 elevado a 2, é igual a um dos catetos, que é 8, que já é conhecido, elevado a 2, mais o terceiro cateto, vou chamar ele aqui de C elevado a 2, beleza? Isso aqui é o tio Pitágoras, a gente tem aqui 100 menos 64, porque 8 ao quadrado é 64, é igual a C ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, eu peguei esse 8 ao quadrado e passei para o primeiro membro. Então, eu tenho aqui, ó, que 100 menos 64 é igual a 36 e isso aqui é igual a C ao quadrado. Lembrando, isso aqui a gente viu na aula de equações do primeiro grau, se 36 é igual a C ao quadrado, né? Tem gente, assim como eu, gosta de deixar bonitinho assim, ó, C ao quadrado é igual a 36. Lembrando que na hora da prova, né, não vamos perder esse tempo. Interessante aqui saber que C ao quadrado é igual a 36, então 36 é igual a C ao quadrado, tanto faz aqui. Pessoal, C vai ser mais ou menos 6, só que o valor negativo a gente não trabalha com medidas, né? Então, o C aí é igual a 6. Como C é metade da diagonal, multiplicamos por 2. 2 vezes 6 é igual a 12. E revelando a alternativa correta, a gente vai ver se está correto. A alternativa correta aí seria a letra A ratificando a nossa resposta. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com matemática básica, a mais básica, tá? Onde precisamos entender, conhecer os elementos simples da linguagem matemática. Tranquilo, pessoal? Então, fica aí que na próxima aula, tá? Eu vou, no próximo vídeo, né? Eu vou trazer aqui a questão número 9. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.